Bom dia pessoal, boa tarde, né? Aqui ó, material de case saindo, esse case aqui é um case sobre medida para guardar material de camarinho, um camarinho de grandes eventos, grandes shows, olha só, vamos abrir aqui ele aqui, fechadorzinho ó, com mola automática, ele mesmo abre só ó, ó, pressãozinho para ele ó, ele mesmo abre só, expressão, material top de linha, vamos abrir aqui, vou mostrar por dentro aqui como é que funciona o case aqui ó, dobradiça de esbarro aí ó, ó como é que funciona aqui ó, que os encaixem, para que o material ande só aqui dentro, deixa eu tirar aqui esse pózinho aqui ó, reforço aqui na borne ó, materialzinho mesmo top, aqui é feito sobre encomenda, traga ali a placa ali, vamos botar aqui ó, um minutinho que eu vou botar aqui a placa aqui dentro, ó, como é que funciona botar da placa ó, deixa eu ficar aqui do lado para ficar melhor, ó, vai entrar aqui ó, para descer, descendo, ó, as placas que faz o camarim, faz o teto do camarim, ela já fica embutida aqui dentro, não sei qual é a posição melhor de filmar, como filmador eu não sou essas coisas não, mas ó, pecinha de 3 milímetros ó, 3 milímetros de espessura, encaixadinha aqui dentro, então são 12 peças em cada case desse aqui, agora vamos fechar, fechando aqui a parte de trás ó, material mesmo, todo top ó, alça na lateral, dobradiça de esbarro, 100%, valeu, vamos compartilhar esse vídeo aí, que é muito bom, viu, pessoal que precisa de estojo, case, para guardar material, para computador, para iluminação, para qualquer tipo de material, a gente fabrica aqui esse case aqui ó, muito bom.